Chegou o momento pra você economizar gêmeos. Vamos falar um pouquinho do Banner e rodar o meu gatinho da fortuna. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas. É mais um vídeo canal do Né Indy San, que ceia Awakening. Personagem da pool que você não tem, você poderá pegar. E aqui já tá informando, pra quem não sabe, quem não está na pool, o primeiro S santo obtido, no primeiro Cavaleiro S, durante essa semana, terá um santo não registrado do seu córtex, tá? Quem é exclusivo de Banner atualmente é o Saga Maligno, Arashic, Shummm, Gemini, Kano, né, Kano e Gêmeos, Yoga Divino, Shung Sapuris, Shijima, Milo Divino, que está no Banner atual, e os exclusivos do mercado, Seguro Sagitário e Mayura de Pavão. Tirando esses S aqui, qualquer um outro S que você não tenha, você terá a oportunidade de fechar. Reforço também que aqui é S, tá? S, S e X, não está incluso. E o Banner só vai para o primeiro S. Depois que você pegou o S, se você dar tiro normal, vai vir algum aleatório, tá? Inclusive repetido, para você pegar um inédito, é somente para o primeiro S. É um Banner que eu recomendo, principalmente, esquipar, tá certo? Talvez se faltar um, dois, três Cavaleiros, você poderá tentar a sorte. E não que eu recomendo também que a qualquer momento esses personagens poderão vir, tá certo? Nas suas invocações de Martemis, ou de qualquer um exclusivo de Banner aqui, que não está incluso, né? Se o seu córtex tem, tipo, umas cinco, sete ou oito opções ainda para você pegar de S, tem muitas chances, principalmente, de vir um personagem que você não quer, né? Então fica ligado nisso, às vezes é melhor você economizar gemas e tentar pegar algum Banner top, e talvez lá venha o que você queira, tá? Só se, sei lá, tipo, quando eu tentei aqui, foi uma vez que eu tentei que eu não estava com o córtex fechado, tinha o Mu e o Seiya Divino, eu queria muito o Mu. Tinha um ano de jogo, eu ainda não tinha o Mu, e aí vem quem? O Seiya Divino. Triste, triste, né? O Mu foi vindo depois de um ano de jogo na minha conta. Vamos ver também aqui como estava o hype da galera para esse Banner, né? Eu lancei uma enquete ontem, né? Mais da metade da galera estava pensando em vir, né? Alguns dos Banners exclusivos ainda, alguns dos Banners que irão entrar na Poo, né? Que seria mais para Thanatos e Hipnos, acredito eu. Os exclusivos de Banners, que são somente esses quatro, que até hoje não vieram para a Poo lá no China, né? O Banner especial não registrado aí, ó. Um quarto acreditou que seria o Banner S não registrado, que é porque não tem como editar, né? Mas era S não registrado ou temático da Poo. Sei lá, tipo um Banner dos Marinas, sabe? Aí vem só a galera da Poo, os Banners bem parrinha aí. Banner Inlet da Artemis, que eu acho que vai ser daqui duas semanas, né? O Banner da Artemis, deve vir aí dia 17. E caso eu tinha esquecido, somente 1% aqui falou que eu esqueci. E não sei se ele complementou alguma coisa aqui. Enfim, então a galera estava mais ou menos hypada aí para o Thanatos e o Seuza, acredito eu, né? Agora vamos rodar aquele gatinho da Fortuna, mas antes, vamos para os lembretes. Não esquece de comprar os seus dois bilhetes, tá? A galera vive reclamando que a GT nerfou e até hoje está aqui disponível para comprar um negócio nerfado, né? Nerfou para continuar da mesma coisa. Então eu não entendi muito bem esse nerf, para falar a verdade. Temos aqui o pacote de 10 diamantes. Não esqueci de pegar ele também, né? Comprar uns vigorzinhos aí. E se você não der tiro nessa semana, né? Não esquece de pegar seus 30 diamantes aqui compartilhando aqui no Codis, beleza? Então vamos rodar o gatinho aqui. Mas antes, espero muito que você esteja curtindo a vibe do vídeo, para deixar o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? Porque agora, desejo em sorte, que vai vir coisa boa aqui para ficar trocando em Despertar da Armadura, né? Raipada aí com o CR do Radamante, você pode vir amanhã. Estou sim, então vamos lá. Posso conseguir até 8 aqui. E veio 3, tá ok, tá na média. Posso conseguir até 8 aqui, consegui 3. Era até 8, não, né? Era até quanto que eu poderia conseguir aqui no segundo rodo? Até 18, bem horroroso, né? 13 para 18, bem horroroso. Agora a gente pode conseguir aqui até 88, posso conseguir, tá 23, melhor dizendo. Então foi. Consegui 5, tá horroroso, né? Será que é porque o mês passado deu boa para mim? Eu consegui bater a meta de 200 mais para falar que veio bom? Vamos ver ainda, não terminamos. Aqui eu posso conseguir até 38. Eu consegui 38. Poxa, consegui o top. Primeira vez que eu consegui o máximo, hein? Então vamos lá. Posso conseguir aqui de 240 até 288, que daria 48 gemas. Vamos ver o tanto que vai vir aqui. Aqui eu consegui mais 15, beleza. Tá ok, né? Tá na margem aí dos 30% aproximadamente, né? Que é a média, para quem não sabe. Aqui posso conseguir até 58. Aqui eu consegui 53, deu 13. Aqui veio meio flop, né? Mas, enfim, deu uns 20% aí. Aqui eu posso conseguir até 88. Deu boa, deu boa. Normalmente aqui para mim vem 20, 22, 20, 22. Aqui deu muito bom, né? Deu mais de 40%, se eu não me engano. Cara, até que os últimos aqui deu top. E estou aqui com quase 800 gemas. E agora posso conseguir até 228 gemas. Vamos ver o que vai dar. É, deu 40. É, deu 40. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Está aí na tela para vocês conferirem o resultado. Reforço que o Milão está na conta, tá certo? E eu vou fazer hoje o PVP jogando com ele tudo um lá nos Duelos Galácticos, tá? Para fazer o vídeo aí, para sair algum dia aí no canal, beleza? Jogando no nível hard com o Milão. Ainda não despertei ele. Eu vou fazer... Ainda estou gravando o vídeo dele porque, embora eu peguei ele, já tinha umas 100 fragmentos. Eu estou dando um tiro para ver o tanto que eu conseguiria de pegar com ele 120 frags, né? Para fazer um cálculo para vocês de dica de como economizar no banner via frags, beleza? E vocês vão ver que vai ser o meu recorde que eu vou conseguir aqui o Miss Dedada. Divina, né? Reforço também que eu devo abrir live essa semana por mais tempo. Vou ver se eu faço aí umas 4 a 6 horas de live. Normalmente fazer 2 às 3. Depois que eu almoçar, eu pretendo fazer aí live até umas 5. Talvez abrir meio-dia, 5. Depende muito do horário que eu almoçar. Ou de 1 às 5. Eu vou jogar Santa Ceia de 2 às 4. Com certeza, fora desse horário, talvez eu estarei jogando Santa Ceia ou jogando algum outro jogo. Se a gente estiver jogando algum outro jogo, cheguei lá para tirar dúvida. Tanto Santa Ceia ou para bater papo. Fique à vontade mesmo caso eu esteja jogando algum outro jogo. Já que todo mundo que está na minha live é jogador de Santa Ceia praticamente. Então a gente pode ficar trocando ideia de outros jogos sobre Santa Ceia ou jogando conversa fora, caso você esteja no TED do seu dia. Então é isso, cabelo dos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí como é que foi o seu gatinho também. Eu não sei o tanto que foi o meu gatinho, né? Eu coloquei aí na edição para vocês. Mas desejo sorte aí para todos. Para quem ainda não conseguiu pegar o gatinho, vou deixar o guia de drop de diamantes e de gemas avançadas aqui nos cards, tá? Lá talvez poderá te dar algumas dicas de como conseguir algum desses recursos para rodar o gatinho full até o próximo domingo. Beleza? Então vou ficando por aqui. Bom farm para todos. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!